Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir O que a gente construiu, não é preciso dividir Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Espero que seja o final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar, tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Espero que seja o final feliz Se o nosso amor se acabar Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar, tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Meu violão e o nosso cachorro